Aí, enfim, mudei também de fonte de tráfego. Aí comecei a pensar sobre o Google Ads, sobre uma outra fonte de tráfego na qual eu não teria bloqueio, e aí foi quando eu vi os gringos falando sobre isso. Tipo, na época pouquíssimos brasileiros falavam sobre isso, principalmente voltado para a Dropship, então eu tive que pensar na gringa como eles faziam esses anúncios. E eu já vi um diferencial, porque, por exemplo, lá na gringa, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você estava rodando o Facebook Ads, como é, tipo, muita gente já está anunciando, a gente tem que entender que o nível de certificação do mercado deles já está, tipo, 5, 6, 7, 8 anos na frente do Brasil, até mais, né? Enfim, lá eles pagam, tipo, sei lá, eles têm 3 vezes o ROAS. Para quem não sabe o que é ROAS, é o investimento, né? Por exemplo, investi R$1 em anúncios e me voltou R$3. Então, seu ROAS foi de R$3, certo? Seu retorno, no quanto que você gastou em anúncios, foi de R$3, e lá na gringa, ROAS de R$3 era muito bom. Só que eles não conseguiam, tipo, isso no Facebook, né? Só que, tipo assim, eu via os caras no Google falando de ROAS, de R$9, de R$10, então eles tinham, tipo assim, praticamente 3 vezes mais lucro do que os caras estão rodando no Facebook. Sim. Tipo, 3 vezes mais margem de lucro ali, né? Enfim, de retorno, enquanto que eles gastavam em anúncios, né? Óbvio que não é exatamente 3 vezes mais lucro, né? Mas praticamente isso, né? E, tipo, e eles... E estava indo explorado aqui, assim? Só no Google, exatamente. Estava indo explorado aqui. Então, era mercado que eu sabia que tinha muito potencial se eu começasse a testar aqui. Então, tipo, comecei a procurar conteúdo, tanto aqui no Brasil quanto lá na gringa, principalmente, né? Sobre isso. E comecei a fazer meus testes ali, certo? Só que desde 2000... Foi de dezembro de 2020 que eu comecei a testar, até fevereiro de 2020, eu estava fazendo, tipo, mil, dois mil reais por mês. No Google? No Google. Mil, dois mil reais por dia, perdão. Mil, dois mil reais por dia. Só que, velho, tipo, imagina só. Acabou de sair de 90 mil reais de faturamento no dia no Facebook. Aí você vai falar... Você vai para o Google e aí você começa faturando mil, dois mil. Aí é foda, né? Tipo... Aí tu pensou, putz, isso aqui não vai funcionar, né? É, mas assim... Aí foi quando eu percebi que eu tinha que voltar para aquele Lucas de 2020. Então, tipo assim, o Lucas de 2020, o que ele era? Eu não falo de fonte de tráfego, eu falo de proatividade. Então, ele tinha sangue nos olhos. Ele tinha muito sangue nos olhos para fazer aquilo acontecer. E, em certo ponto, eu falei assim, fiquei meio desanimado. Eu vi, assim, mil, dois mil reais por dia. Eu sei que eu consigo mais, muito mais. Então, eu tinha que voltar com esse sangue nos olhos, certo? Voltei com sangue nos olhos. E, naquela época, né? O Google hoje tem sete, seis campanhas, tipo de campanha para você rodar, acho. Shopping, rede de pesquisa, YouTube, display. E a gente comenta mais sobre isso, se você não está entendendo, tá? Mas, basicamente, você estava shopping e rede de pesquisa. Pesquisei, ó. Corretor postural, por exemplo, no Google. Você vai achar lá na abinha de shopping, você vai achar as campanhas de shopping do Google. E os anúncios de rede de pesquisa são aqueles anúncios de texto, certo? Que tem um escritozinho, assim, anúncio. Provavelmente, todo mundo já viu esses anúncios. Mas, enfim. Comecei, né? Só rodava isso. E, tipo, o potencial de escala, naquela época, era muito restrito. Porque a gente estava mexendo com pessoas que já estão pesquisando pelo produto. No Facebook, lembra? Eu acertava quem nunca tinha conhecido minha loja, nunca tinha conhecido meu produto, nada. E nem estava atrás daquele produto. Quem nunca estava atrás. E tu mostrou para aquela pessoa. E aquilo ali é onde realmente está a escala, de fato. Porque ali você vai... Escala em curto prazo, né? A gente fala. Porque ali você vai anunciar para um monte de pessoas, certo? E um monte de pessoas a poder conhecer sua loja, conhecer seu produto e eventualmente comprar. Então, naquela época, eu só estava anunciando, né? No início ali de dezembro, janeiro, fevereiro. Eu só estava anunciando para quem já tinha interesse no produto, né? No Google Ads. E é até um erro que todo mundo tem. Ah, mas o Google só anuncia para quem já tem interesse no produto. Não. Existem outras redes no Google, que chama YouTube Display Discovery, nas quais você consegue anunciar para literalmente quem nunca conheceu a sua loja, nunca conheceu o seu produto. E, de fato, ali, elevando o nível de consciência, quebrando as objeções da pessoa, você efetuar uma venda, certo? Mesmo no processo que tu fazia no Facebook. Exatamente. Exatamente. Só que com métricas muito mais baratas. Então, por exemplo, já naquela época, o CPC do Facebook era R$0,80, R$0,90. A gente vê CPC de R$1,50 e, para quem sabe, CPC é custo por clique. Então, por exemplo, eu ia levar uma pessoa para o meu site, no Facebook, que custava R$1. No Google, me custava R$0,10. Então, tipo assim, dez vezes mais barato eu anunciar para uma pessoa que tem, às vezes, talvez o mesmo potencial de compra. Então, tipo, sinistro o quanto que o Google era inexplorado naquela época, né? Principalmente pela galera do Drop, né? Enfim, e aí comecei a testar essas outras redes. Display, YouTube, Discovery. E aí, se você for ver, meu gráfico chega a ser bizarro na AppMax, né? Tipo, fevereiro, sei lá, R$60 mil. Aí, em março, já R$780 mil. Tipo, um crescimento de... É, loucura. Sei lá, quantos mil por cento, né? Então, foi muito rápido. Porque quando eu comecei a testar, eu já comecei a validar minha estratégia própria lá dentro dessas redes, né? E, consequentemente... E para quem está querendo começar Google, né? Como que faz para chegar nesse resultado? Boa. Depende do seu nível também de caixa, certo? Então, por exemplo, alguma pessoa que está começando com R$1.000, R$1.500, talvez recomendaria, de fato, campanha de rede de pesquisa. Porque é muito bom. Você vai efetuar uma venda ali, às vezes, com R$3, com R$4 gastos. Porque se a gente está mexendo com pessoas que já estão engajadas com o seu produto, você tem que lembrar isso. Então, às vezes, você não vai ter muita escala, mas você vai ter muita venda ali com baixo custo. Sim, vai ter uma conversão muito mais alta. É, uma taxa de conversão muito mais alta, preços de campanha, rede de pesquisa, de shopping. Então, talvez, para quem está iniciando e não tem muito dinheiro, rede de pesquisa, shopping, é muito interessante para você iniciar, certo? Mas depois que você tem um certo número de caixa... É, para quem já tem fluxo de caixa, né? Você já consegue, por exemplo, testar o YouTube, né? Então, tipo, o YouTube, eu vejo que está dando muito certo para muitas pessoas, tanto do dropshipping, quanto de outros mercados, PLR, infoproduto, né? E marketing direto mesmo, você mandar a pessoa para a página de vendas, comprar um produto mesmo que ela nunca conheceu, vem dado muito certo no YouTube. Então, é muito interessante. Mas eu vejo essa progressão também muito essencial. Tipo, talvez, se você está iniciando, comece primeiro na rede de pesquisa, porque talvez o Google no YouTube, você vai torrar ali dinheiro, talvez não vai saber analisar métrica, não vai saber segmentar da forma certa, não vai saber como é um criativo da forma certa. E a rede de pesquisa, ela não tem nenhuma complexidade. Não tem imagem envolvida, não tem vídeo. É só, literalmente, você escrever. O anúncio é só um texto. É, literalmente, só um texto. Então, tipo, faz total sentido para você. Sim, não tem por que não fazer, né? Se você já está com o produto validado, já está em um processo de escala, não tem por que você não fazer o Google também, né? Exatamente. E o que foi eu acertar, assim, para anunciar no YouTube, né? Quais que são os pontos que você teve que olhar e cuidar ou que você já errou e que você poderia compartilhar com o pessoal? Boa. Criativo de YouTube. Narração. Tem que ter narração criativo de YouTube. É praticamente imprescindível. Narração. E aí eu falo, né? Narração, por exemplo, eu, você, chegar aqui e narrar. É uma narradora profissional. É interessante você pegar. Tá? Um modelo com imagens bem profissionais. Então, a gente vê, por exemplo, sei lá, o cara rodando no Facebook com um vídeo totalmente profissional, sem renderização boa. Então, eu prezo por imagens, né? Qualidade de vídeo muito bom, né? E, em geral, é isso. Narração, né? Eu gosto também de, talvez, um adendo ali seria uma proposta única no produto. Talvez ele resolver alguma dor. Eu, geralmente, sou daquele time de pessoas que não testam qualquer tipo de produto. Literalmente, testam muito produto. Mas, no YouTube, eu vejo que produtos que solucionam, talvez, uma dor ou resolvem um problema específico, vem dado mais certo. Tem dado mais certo. Tem dado mais certo, né? Enfim. Ou, então, até mesmo aqueles que têm fator Uau, né? Então, tipo, ô, caramba. Você olha para o criativo, né? Para quem não sabe o fator Uau, que a gente chama no dropshipping, é aquele... Caramba, velho. Você olha para o vídeo, assim, do produto. Caramba, esse aí é foda. Quero muito esse produto. Quero muito esse produto, né? Então, tem alguns vídeos, né? Alguns produtos específicos que têm vídeos que são muito chamativos. Então, esses são os fator Uau, né? E funciona muito bem no YouTube. Então, comecei a rodar esses produtos, né? Campanha de YouTube, display discovery. E aí, tipo, comecei a fazer, tipo, eu estava saindo de R$1.000 e R$2.000 por dia para R$25.000, R$30.000 em vendas no dia. Tipo, com constância. Uma coisa que talvez eu não conseguiria no Facebook. Então, eu vejo algumas vantagens dentro do Google Ads, né? Em relação ao Facebook, que são muito, tipo... Muito bizarras mesmo. Por exemplo, o fato de você, né? Não sofrer tanto com o bloqueio, que isso é o mais primordial, eu acho, assim. Tipo, por exemplo, eu vejo a galera do Facebook fazendo tudo certinho e ainda assim tendo bloqueio. No Google, se você faz tudo certo, é muito difícil você ocasionar um bloqueio, certo? Segundo, métricas muito mais baratas. E terceiro, essa complexidade de criativo, que, por exemplo, para rede de pesquisa, para shopping, enfim, você consegue ali, né? O Google faz criativos automáticos no shopping e na rede de pesquisa você faz só anúncio em texto. Então, a complexidade de você fazer uma campanha também, o que eu vejo para iniciante, é muito mais simples, certo? Então, é muito interessante isso mesmo, do Google em relação ao Facebook.